Como se preparar para jejuar? Você não sabia? Calma, eu vou te ajudar. Vem comigo, tem que se preparar, crente, bora! Ore pedindo orientação para Deus. Tudo tem que começar debaixo de oração. Se organize, organize o seu horário. Quanto tempo você vai buscar a Deus? Quanto tempo para orar? Quanto tempo para ler Bíblia? Isso é muito importante. Estabeleça quanto tempo vai durar o seu jejum. Se você não está acostumado a jejuar, comece com um jejum pequeno para não causar problema de saúde. Você sabia que existe vários tipos de jejum? Como o jejum parcial, o jejum de Daniel, o jejum somente de água e o jejum total. É muito importante você escolher um. Agora vamos para a dica bônus. Lembrando que jejum não é dieta. Você precisa ter um momento a sós com Deus, como louvar, ler Bíblia, orar. Crente que ora tem poder. Aproveite e tira as distrações. Qual cidade você acabou de ver esse vídeo? Escreve aí, terra. Que Deus abençoe a sua vida e que você possa crescer espiritualmente. Só lembrando, crente que jejuma tem poder. Tchau, tchau. Ah, calma aí, calma aí, calma aí. Me segue para mais ensinamentos espirituais.